Novas viaturas foram entregues ao corpo de bombeiros. Isso é muito importante. A corporação trabalha salvando vidas. E tem também equipamentos que vão ser usados até na conscientização das crianças aqui na cidade. O Salso Kinder tem as informações, as imagens já estão na tela do J.I. 23. Boa noite, Kinder. Vamos a ela, Samuel Sintra. Boa noite a você, amigo internauta, amiga telespectadora. A entrega aconteceu na sede do 2º Subagrupamento do Corpo de Bombeiros de duas novas viaturas. Sendo uma unidade de resgate totalmente equipada e destinada ao atendimento de ocorrências. E um veículo para as atividades de fiscalização e vistorias. O subgrupamento de Franca abrange 33 municípios da região. E as duas viaturas chegam para reforçar o aparato. Destinado às demandas dessas comunidades. A aquisição da unidade ocorreu com a utilização de 250 mil reais oriundos de emenda parlamentar da deputada estadual, delegada Graciela. Com uma contrapartida da prefeitura de 119 mil reais. O segundo veículo foi adquirido com recursos próprios. No valor de 85 mil, 181 reais. E apoio da Câmara de Vereadores. No início deste segundo semestre, uma outra unidade de resgate e um caminhão-tanque para combate a incêndios foram colocados à disposição da corporação. Também foram entregues neste ano, Samuel, duas novas viaturas de médio porte e dez motos para a polícia militar. Mediante convênio entre a prefeitura e o governo estadual. Samuel Sintra. Pois é, muito importante, é claro, tem que dar o equipamento necessário, afinal de contas são profissionais altamente qualificados para trabalhar e salvar vidas na cidade. Muito importante esse trabalho que vem sendo feito aqui na cidade. E é importante não só fazer a entrega, mas também fazendo a manutenção e a substituição sempre dessas viaturas. ...